Calma aí, não, não, não. Parece que não. É porque eu tenho as pelancas, cara. Então, vamos lá. Tu tá com 108. Sim, ele tá com 110, que ele falou no pânico. E tu perdeu 80 quilos. Não, mas foi um pouquinho a mais agora. Tá. Eu sou péssimo de conta. Por isso que eu fiz rádio e TV e não fiz... Tinha 200 quilos, mano. Não. Eu perdi 82? Entendi. Eu tinha 190 quilos quase. Caralho, 190 quilos, mano. É bastante peso. 190 é muito peso, velho. Por que você... Você tinha depressão e comia? Não, é só cara de pau mesmo, né? Tem um amigo meu, Henrique Fedorovics. Vocês conhecem o Comediante? Não. Ele conhece lá. Tá bom, é pra vocês que estão assistindo. Conhece o Comediante Fedorovics? Que faz o canal do Marcos Castro lá e tudo mais? Tá. E ele fala assim, Morgado, você não emagrece porque você pega mulher. Eu não pego mulher, eu tenho que emagrecer. E aí ele emagreceu. Na raça, ele foi na... Eu acho muito mais nobre que eu. Eu fui no atalho. Eu fui cortando a pança. Na faca. É. E ele foi na raça. Porque, mano, graças a Deus, Deus me tirou a beleza, mas me deu o dom da palavra. Enquanto eu tiver argumento pra chavecar uma pessoa, eu vou pegar, gente. Eu sempre pensei isso. Enquanto tiver língua e dedo, buceta nenhuma não tem medo, né? Não, mas é sério. Porque eu sempre fui, tipo, pode trocar ideia, desenrolar e tal. E o gordão, o gordão não achar nem a piroca, tá metendo essa aí, o gordão. Então quer dizer que o gordão consegue pegar a mulher, então. Mas é sério. E aí eu sempre desenrolei. E ele falava isso. Ele falava disso aí. Eu falei, mano, pode ser talvez. E eu sempre fui cara de pau. Comia pra caralho e pau no cu e foda-se. Cara de pau. Não era depressão. Nunca foi depressão. Nunca foi porra nenhuma. Era cara de pau, mano. Comia e foda-se, tá ligado? E aí, caralho, como é que tu amarrava teu tênis? Ah, o lacinho era aqui do lado. Dá pra ver daí? O lacinho era aqui, ó. Hoje? Hoje não, né? Mas eu amarrava o laço. Porque assim, primeiro pra cruzar a perna, eu tinha que pegar na barra da calça. Punha aqui assim. Aí eu pegava o laço. Aí eu dava o laço aqui, ó. No cantinho. Porque era muito gordo. Era muito gordo. Meu Deus como era gordo. Aí eu dava o laço aqui no canto. Ficava um lacinho assim, ó. Ridículo. Hoje, mano, eu tenho credibilidade. Que eu vou falar assim. Fala um pouquinho mais. Isso aqui é credibilidade. Cruzar a perna. Cruzar a perna desse jeito é credibilidade. Esse negócio é elegante, né? É elegante. Você fica assim, ó. É. Eu sou 20 vezes mais inteligente agora. Pior que é. Mas não é. E aí? Fala aí, mano. Me conte um pouco mais sobre a sua vida. Então. Caralho. É maravilhoso, cara. Quase que eu comecei a contar da minha vida, tá ligado? Cara, é bom pra caralho. Porque você senta assim e fala assim. O que que... O que que eu comecei a contar da minha vida, tá ligado, 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 tá ligado,